Olá, divulgador Telex Free. Olá a você que é investidor, que trabalha com marketing multinível. Nós estamos aqui hoje para fazer um vídeo esclarecedor sobre a dúvida principal de nossos clientes. Será que já tem algum divulgador recebendo dinheiro investido no Telex Free? Será que alguém já conseguiu alguma decisão favorável? Será que é verdade o processo? Bom pessoal, assistam ao vídeo até o final e vejam a realidade dos fatos. Nós estamos aqui para trazer para você a realidade. Vem com a gente, assiste o vídeo até o final, curte, compartilha, para que mais e mais pessoas tenham certeza de que nós temos a prova do que está acontecendo no processo. Vamos lá! Bom pessoal, mais uma vez aqui quem fala é Milton Lucas, eu sou diretor jurídico da Associação Itel há seis anos e nós estamos trabalhando aí, a nossa equipe jurídica, a nossa equipe de advogados está trabalhando em todo o Brasil, em todo o território nacional, nesse caso que é o famoso caso da Telex Free. Por que famoso? Porque são mais de um milhão de pessoas no Brasil que investiram e que foram considerados pela Justiça do Acre investidores. Por isso que ela bloqueou, decidiu bloquear a empresa, os trabalhos da empresa, para que pudesse reter os seus valores, garantir com que todas as pessoas que investiram pudessem receber esses valores. Bom, e vejam vocês o que acontece. Dentre nós, olha, milhares de clientes, milhares de pessoas que têm nos procurado para tirar dúvidas, nós temos todo o prazer, a clareza de poder informar, de ter a vontade de informar e esclarecer dúvidas. A principal dúvida, meus amigos, é a seguinte. Será que já tem algum divulgador recebendo os valores da Telex Free? A Justiça como um todo está deferindo, está atendendo aos pedidos dos divulgadores ou não tem juiz nenhum no Brasil, como disse também outros clientes, outros clientes disseram. Ninguém no Brasil vai decidir a favor do divulgador, porque a empresa não é uma pirâmide? A empresa é uma coisa, o divulgador é outra coisa. Vamos lá. Temos aqui informações muito importantes que vocês vão poder ver no link aqui, o link na descrição desse vídeo, principalmente em Cuiabá, no Mato Grosso. São várias e várias decisões favoráveis para a devolução dos valores integrais dos divulgadores que investiram na Telex Free. Lembrando que não é uma era decisão. São decisões para devolver valores que vão de R$ 30 mil, R$ 60 mil, R$ 120 mil. Continuando, pessoal. Várias pessoas, vários divulgadores já estão recebendo pelo Brasil afora. Em especial, nós falamos de Cuiabá, porque nós temos vários Mato Grosso, vários clientes em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Nesses lugares, a justiça já entendeu como um todo que o direito do divulgador é receber o seu valor de volta e corrigido, como determina a justiça do LAC. Porém, como nós já havíamos dito no caso de Minas Gerais, em Mato Grosso, em Cuiabá, o juiz que vocês vão ver, eu leio a matéria integral aqui na descrição do vídeo, ele definiu ainda a correção por IGPM, com o índice do IGPM mais 1% de juros ao mês. Vocês vejam, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, que já afeta a vida de várias centenas de pessoas pelo Brasil. O que eu digo para vocês, meus amigos? Bom, agora é a hora de vocês ajuizar a ação. Vocês vão ver as provas, vão avaliar o que nós falamos e vão fazer o que outros clientes vêm nos perguntando. Newton, como que eu faço para ajuizar a ação? Como que eu faço para dar entrada no processo? Então, agora você vai saber. Bom, para que você possa ajuizar o processo com a nossa equipe jurídica, com os nossos advogados, você vai encaminhar o que você tiver de documento, de prova, de informação do seu investimento, para o nosso e-mail, que vai estar descrito aqui, associaçãomiteu.com. Vai entrar em contato com a nossa equipe, WhatsApp 27 999 87 67 34. Bom, você vai separar, se você tiver boletos, se tiver login, se tiver print de tela ou algum e-mail que a empresa encaminhou para você. Isso são provas, ok? Do seu investimento. Se você não tem nada, nós queremos só um relatório breve. Olha, eu investi na data tal, 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 tal. Isso é importante. Você vai encaminhar para nós, tem as taxas de pagamento, os valores que nós cobramos, você vai receber essa informação por e-mail ou no WhatsApp, tá? Então, isso vai ser, é o nosso primeiro passo. Depois que você enviar os documentos e recolher o valor que nós cobramos para dar entrada no seu processo, nós vamos encaminhar para você procuração, contrato de prestação de serviço e demais declarações. Você vai imprimir, assinar e encaminhar para o nosso escritório pelo mesmo e-mail, ok? Bom, depois disso, aguarde que nós ajuizaremos a ação no seu domicílio, na sua cidade. Em breve, sairá o número do seu processo para acompanhamento pela internet, como você queira fazer. É apenas um número, o mais importante é que nós, os debrucemos ali para fazer o máximo para que você receba os seus valores corrigidos monetariamente. Então, pessoal, é muito simples, é básico, você tem que fazer valer o seu direito. Nós estamos lutando, nós estamos trazendo cada dia que passa mais informações, mais conteúdo para você, ok? Bom, lembrando ainda que, nesse caso, Tenex Free, não importa se você tem rede, tá? Uma coisa que o pessoal vem perguntando. Ah, minha rede não entrou não, é individual. A justiça determina que você, por CPF, vai mover uma ação de liquidação de sentença. Simples assim. Então, acredito que nós tenhamos aqui chegado à conclusão de mais um, tirando dúvidas de mais uma questão muito importante, que é, será que alguém está recebendo, será que a justiça está deferindo, está entendendo como direito de julgador? E lembrando aqui, será que tem alguém recebendo os valores? Bom, pessoal, nós já temos pessoas com sentença favorável, já temos bloqueio de bens, já temos tudo. Agora falta a liberação dos valores pela justiça do Acre, porque foi a justiça do Acre que bloqueou os valores de todos os divulgadores que estavam na conta Tenex Free. Então, esses valores estão creditados na conta do Banco do Brasil, no estado do Acre. Agora nós esperamos que a justiça cumpra aquilo que determinou em sua sentença. Apenas isso, apenas devolva os valores que foram pagos pelos investidores na Tenex Free. Como o Ministério Público disse, ele está preservando os direitos de cada divulgador. Então é isso que nós queremos. Preservar o direito, agora vem a devolução, que é isso que nós precisamos para mover, movimentar a nossa vida, fazer com que as coisas aconteçam. Principalmente, pagar suas dívidas, ter uma vida nova e ter a aspiração de que um Natal melhor, um futuro melhor para todos nós. Quero lembrar aqui, pessoal, o seguinte, quem está patrocinando nosso YouTube, nosso canal agora, é a Platinum Invest Groups. É uma empresa que nós somos representantes no Brasil, geração de energia elétrica através de biomassa, ou seja, nós geramos energia elétrica sustentável utilizando o lixo gerado pelas grandes cidades. Projeto sensacional, não é marketing nem de longe, passa por isso, investimento aí da ordem de R$ 100 mil para cada pessoa que tiver interesse em ganhar por 50 anos, royalties do fornecimento de energia elétrica. É a nossa primeira linha, entre em contato comigo que vocês vão ter uma ordem de informações daquele que quiser. Platinum, essa é a marca da energia nos próximos tempos. E, não mais, quero agradecer a você que nos acompanha, que tem interesse em receber o seu dinheiro de volta e não tem informação. Sempre que precisar, nós estamos à disposição. Nós fazemos questão de dar atenção na medida do possível, ok? São várias pessoas todos os dias nesse caso da Lex Free, sendo que nossa equipe jurídica tem outros casos também, obviamente, que já atendemos. Também trabalhamos com outras empresas de marketing multinível, várias que geraram prejuízo, não importa o motivo, o que importa é o direito seu, que foi descumprido o contrato, você tem direito a pedir o ressarcimento desses valores com todos os usos e correções necessárias para você, ok? Nós estamos à disposição. Desejo que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem e estejam com a gente sempre, porque nós vamos lutar até o dia que a primeira pessoa receber e, se esse cliente nos autorizar, ou ele quiser, vai ter a abertura aqui no nosso canal para falar que ele recebeu, ok? Forte abraço, Deus nos abençoe e que todos tenhamos êxito nesse processo, em tudo que nós quisermos na nossa vida. Até mais!